Está aqui em cima, estava na casa de banho, no andar de cima, o que é que eu agarrei? Uma cenoura, uma salsicha, porquê que está a raio de razão de estar na casa de banho? Eu andei aqui às voltas a procurar nos sítios mais ordinários, na cozinha, na mesa de jantar, nada, está na casa de banho, o que é que ela dá a fazer com essa coisa comprida na casa de banho? É o que tu devias estar-te a perguntar, gato, isso parece outra coisa e não comida. Gamers, o meu nome é Jogador Plays e Gamers, hoje trago um jogo novo novinho comigo para tu veres e para ver se tu gostas dele e claro também para deixares aquele like que é bem apreciado aqui no canal. Isto chama-se Copycat, um jogo saudável e narrativo sobre a rejeição. Nós vamos seguir a história de uma gata de abrigo recentemente adotada que se torna vítima de um plano elaborado quando o imitador, ciumento e vadiu, lhe rouba o lugar na casa. É isso mesmo Gamers, tenho aqui um joguinho de gatinhos para ti. E obrigado aos devs por me terem enviado a chave de Copycat, por isso sem mais demoras vamos lá ver que tipo de jogo é que nós temos aqui em nossas mãos. Vamos a isso Gamers. Lar, não é onde tu moras, mas sim, onde mais precisam de ti. Adota um amigo. Cinco de junho. Que tipo de amigo é que eu vou adotar no dia de hoje? Ou neste caso, que tipo de amigas? Isto parece ser um gatil. E houve tantos meares ao fundo. Tão bonito. Você deve estar emocionado. Os cachorros estão apenas no frente. Oh, deixe as cachorros para os filhos. Entendi. Então, deixe-me mostrar as crianças adultas. Desculpe-me, mas como não tínhamos visto aqui antes? Você não veio há algumas semanas atrás, procurando um gatilho missing? Maravilha, não te culo por pensar que todos nós viejos gatos olham o mesmo. É um pequeno gatilho missing? O que é que as portas estão mortas? O que é que você está bem? Estou bem. Não estou morto em breve. Não, só no próximo dia. Hoje não. Hoje não está nos meus planos. Hoje os meus planos é adotar um gato. Não morrer. Morrer fica para amanhã. Oh, são tantos gatinhos. Pelo menos seis deles. Tantos. Seis também não é assim um número muito alto. Mas dá-nos algumas coisas. Aqui eles estão. Não se tente. Eles são felizes de conhecerem você. Você procurando algo em particular? Sim. Na verdade. Agora, esse é o que eu amo comida. Gatos gatos. Não deixe-me ter vantagens de você. Eu nunca. Próximo. Este é o que eu vou querer. Não sei porque eu gosto do gatinho todo preto. Mas vamos continuar a ver os gatos. E este vai mearar absolutamente qualquer coisa que se mova. Cães. Bicycles. Até a microwave. Ela gosta de se levantar e pôr as coisas na mesa. Trudida. Ela gosta de se levantar e pôr as coisas na mesa. Este é o que eu gosto de se levantar e pôr as coisas na mesa. Deve ter sido um gato na sua vida anterior. Eu estou mesmo, mesmo dividido entre o gato preto e este aqui que parece um tigre. Por isso eu vou levar o tigre. O gato preto é genérico. Sim, é ela mesmo. Sim. Ela é a mesma. Great. Este gato é muito ativo. Ela vai correr ao meio da casa todo dia. Você está seguro de que você está bem? Você está olhando um pouco lento. Chama-se a isso falta de sol. E neste jogo temos escolhas. E algumas das escolhas vão influenciar a história. Nós podemos ser mais ruda ou podemos ser mais simpático. Não só como a nossa personagem humana, mas também como a nossa personagem gata. Nós podemos ter atitudes mais ferozes, mais violentas com a nossa dona. Não me sinto muito bem, não. Eu não me sinto tão bem. Você gostaria de se sentar? Sim, pode ser um cão d'água ou um whiskyzinho. Não, apenas me dê um minuto. Adopter um pet solo é uma grande responsabilidade. Nós não vamos estar jogando fetch. Eu posso lidar com um gato. Claro. Nós vamos continuar quando você está pronto. Ok, obrigado. Um último passo. Vamos fazer essa forma juntos. Eu dou o meu completo consenso que o meu gato adotado se tornar parte da minha vida moving forward. Eu concordo de tratar esse gato de uma maneira humane, amante e respeitável. Vou pô-lo a dormir na rua, ao relento e à chuva e agarrado a uma árvore sem folhas que é para ela apanhar tudo o que é chuva, vento e relento. Esse gato vai viver sob a minha ruta e ter um lugar para chamar de casa. Bem, a árvore faz parte da minha propriedade por isso eu consideraria abaixo do meu telhado ou do meu teto. Ok. Bem, ela é toda a sua. Ela encontrou a sua nova família. Ela tem. Olá, gatinha. Estou bem lá, caro? Como é que te chamas? Eu concordo. A minha é tão boa. Eu concordo. Eu concordo. Eu sou Olive. Eu acho que vamos ser bons amigos. Será que eu posso dar numa minha gata? Eu quero dar numa minha gata. Agora, o que você acha do nome Dawn? Não, 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 não. Tem uma lua para ela. Não, 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 não. Não. Isso eu não disser nada. Eu não quero aceitar esse nome. Eu quero decidir o meu próprio nome. Que raio de jogo é este que não me deixa dar nome à minha pussy? Eu quero dar nome ao meu pussy. Porquê jogo? Porquê? Porquê que faz uma dessas? Isto era uma oportunidade perfeita para eu dar nome ao meu gato e eles tiraram-me essa oportunidade perfeita. Meu deus dores. Treta do caraças. Eu tinha o nome ideal para esta gata. o nome ideal. Sabem quanto difícil é que é ter o nome ideal para um gato? Nunca mais chegue a casa. Quero ir para casa. Um pouco quieto lá atrás, Dawn. Não se preocupe. Estamos quase à casa. A casa é a base onde tudo começa. Boa, que eu já estou aqui há dois minutos a olhar para a gata. Será que eu posso fazer a gata miar? Meia gata? Qual é a mobília que eu vou arranhar primeiro com a minha nova aventura de ser gata? A gata Dawn. E agora é o teu também. Não é má, não é má. Falta aqui alguns brinquedos para mim e algumas coisas para eu escalar, mas tirando isso não está nada mal. Pronto para sair, Dawn? se não me abris a porta, sim, se não me abris a porta, não. Isso quer dizer que sim, ok. Olá, Olive. O que estás esperando? Você está todo falando e não a camisa. Mete aí a mão, ande, Olive. Mete a mão, Olive. Estás segura aqui. Estou? Ok. Ficar quieta ou rusnar. Rusnar é bom ou mau? Deixa lá ver. It's alright. Ow! Oh, não get your knickers in a knot. Eu te vejo! Isso aí! Fico para trás? Estou-te a ver! Deixa-me comer sossegada! Corre! Corre! Salta! Salta! Não posso saltar! Corre, Dawn! Dawn, volta! Ainda vamos fazer com que a senhora se sinta mal! Este telefone é bem alto! Não devias atendê-lo? Ei, mãe, é eu! A professora me disse que você ia descargar no dia-fele, então não pretendes que você está com medo! Estou apenas um pouco preocupada sobre você. Por favor, me chamem... Vou irritar a senhora! E a vocês também! Dawn, você quer cumprir? Eu realmente gostaria de um! Você está assinando? Eu não gosto de abracinhos! Eu gosto de abracinhos! Eu queria dar um abracinho! Isto limita-nos um bocado a escolha! Isto é basicamente não e não! Um não mais simpático e um não menos simpático! Não nos dá uma opção de sim, eu quero vestinhas! Sim, eu quero ser uma gata mimosa para a minha nova dona que me deu uma oportunidade na vida! Não, não há nada disso! Talvez haja quando nós vamos conhecendo mais a senhora! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! O que todos os humanos dizem! Vamos lá ver! Nós vamos nos conhecermos um pouco mais rápido! Eu vou só ir para a farmacia! Não se sente muito problema enquanto eu estou indo! Ok Dawn? Claro! Vou deixar a solta uma gata que mal está treinada! Uma gata que não me liga nenhuma! Que me pode mandar tudo abaixo! Já parece bem! Pode me chamar pelo nome que quiser dona! Eu nem vou lembrar mesmo! Isso é porque deram o nome errado! Deviam ter dado o nome que eu queria! Vamos cá comer um bocadito! Ok! Jbas! Se são só tão fofinha! Olhem para mim! Sou tão fofinha! À Papara! Será que eu posso? Ainda estou com fome! Bora a procurar mais e encher esta tigela! Shaltes incríveis! Liberdade! Game on! Não mandas isso abaixo! Não! Ups! Não foi a intenção! Nãoii! Aquele vaso! Super caro! Há honestly! Não!! Que eu não queria nada! Mandá-lo ao chão! Fala aí! O que é isto? Será que eu... Isto é uma pintura, me lembra? Me lembra alguma coisa? Mas do que? Gatos são daltónicos? Um pombo! Cá, pombo! Deixa lá ver se eu consigo saltar para... Vou conseguir saltar isto! Liberdade, gamers! Liberdade! Para fazer o que eu quero! Não, é tinta! O que é que isto me está a querer indicar? Será que é comida? Bem, não fui eu! Bora colocar este pão na minha tigela! Então vamos lá! Porque é que o meu coração está a bater? Como se eu tivesse cometido algo de errado? Até ao momento eu não fiz nada de errado! A não ser... Mandar umas quantas coisas ao chão! Que eu não diria que foi errado! Ao menos já sei que é a minha tigela! Isto aqui é bom! Mas quero outra comida! Dá para achar bem! Então queres o que? Fiambra? Queres fazer uma sanders mista, não é? Vamos lá! Procura de ingredientes gamers para fazer... Uma sanders mista para a gente! Isto! Parece que me veio daqui... Um cheirinho agradável! O que é que tens aqui em cima? Preninha de frango... A pormeira dos cães ribeiros são similares... Além disso do católico comum, os seus braços jogam um papel importante em cair de cair. Dois já foram. Falta um. Eu acho que lhes falta uma folhinha de alface, a maionese, a outra fatia de pão, mas onde é que nós podemos achar isso? Se calhar ao explorar a casa. Mãe, é eu. Deixe me ignorar e pegar o telefone. Eu não me importo de quão independente você se sente. Nós temos que soltar os próximos passos para a casa de retiração. Fale-me de volta. Que macio deve ser 100% de algodão. Hora de brincar. Hora de fazer estragos. Curiosidade é um traço fundamental de ser um católico e uma chave para a sua sobrevivência. Vamos fazer a vida infeliz à senhora, à senhora Olive. Será que o rolo acaba? É pena não ver os papéis a acumular no chão. Eles vão usar qualquer oportunidade para praticar suas habilidades de cair. Sim, está feito. Até o papel de pão, parece. Não, não foi eu. Foi o gato que se infiltrou aqui. Bem, mas eu estou contente com o meu trabalho. Só que não continuo a achar o outro. Eu penso que teria que ir ao figurifico. Será que dá para ir ao figurifico? Está aqui em cima. Estava na casa de banho. No andar de cima. O que é que eu agarrei? Uma cenoura? Uma salsicha? Por que é que está raio de razão? Está na casa de banho? Eu andei aqui às voltas a procurar nos sítios mais ordinários. Na cozinha, na mesa de jantar, nada. Está na casa de banho. O que é que ela dá a fazer com essa coisa comprida na casa de banho? É o que tu devias estar-te a perguntar, gato. Isso parece outra coisa e não comida. Por que é que não podias comer isso nos sítios que achaste? Querias fazer uma mistura, era. Bastante comida, nada de cachorro. Esse lugar nem é tão ruim assim. Não parece que seja. Ela está a se sentir mal e eu portei-me tão mal. Oh, não me olhe assim, Dawn. Eu estou bem. Os médicos disseram que a emphysema me mataria. Mas, veja, eu estou apta como uma espada. Oh, sim, estás a vender muita saúde. Muita saúde para a morgue. Desculpe se o cair te assustou. Eu não sou uma pessoa assustadora. Vem aqui, bebe-te. Finalmente, posso me aproximar de Olive. Isso é certo. Depois de ter-lhe devastado metade a casa. Se afastar a morder o dedo. Ah bem, vamos afastar-nos. Se afastar a morder o dedo. Se afastar a morder o dedo. Ok, espera, espera, ok. Wildcats são alguns dos predatores mais efetivos do mundo. A sua combinação de flexibilidade, de luz e de luz e de velocidade rápida. Apesar de eles a se apanhar em ação em momentos de tempo. Agora não faz nenhuma, querida. Olha para isso. Vai ficar sem penas nisso, tens a noção? Ah não, minha... Continuar a brincar. Você quer continuar? Ok, amor. Alguns wildcats preferem apanhar em lourdes, marcos, esforços e estrelas. Eles se apanharam nas costas e usam suas pássas para cobrir o peixe fora da água. Bem, a maioria das vezes. Isso é suficiente para um dia, querida. Ok. Não, não, ela está cansada. Eu não tenho... Porquê que não me dá outra escolha? Ok. Just a while longer. Eu vou matar a senhora, a sério. Ou isso vai ser ainda mais rápido do que era, é isso? Apenas como reflexos pode ser um pouco de estrelas para você. Não tem julgamento aqui, Dawn. Pesos podem ser péssaros, pequenos buggers. Afalei. Auxa! Dawn, isso me acusou. Como é que puseste lá a mão? Playtime's over. Oh, e por favor, seria muito bom se pudesse parar de pôr de pôr as minhas coisas. Isso não é muito polícia. Eu não fui educada de outra maneira. Foi o que me ensinaram quando eu estava no orfanato. O que é que queres que eu te faça? Tu tens que me dar um exemplo, mulher. Mais três dias se passaram. Onze de junho. Lá estou eu na minha garagem. Minha dona. Se prepare para perder de novo, peninha. Vamos tentar não derrubar nada. Vocês são maus. marcar o seu território. A pôr também ajuda a manter as pôr as minhas limpas da infecção. Pesos retiram as minhas pôr e as arrastam na pôr. Esta é uma atividade focada, ainda mais agradável. Isso é certo. Eu não queria. Só estou a imitar o que eu estou a ver na televisão. Retratar as minhas pôr as minhas pôr, Dawn. Você precisa ser maus. Apenas as minhas pôr as minhas pôr para que tenha medo em frente. Dawn, o que você está fazendo? Releza e de novo. Releza e de novo. Não se sente bom? Saia da pôr. Continua. Apenas as minhas pôr as minhas pôr as minhas pôr. Passou um mês atrás. O seu nome era Dawn. Ela olhava exatamente como você. Um dia, a ambulância vinha para a casa. Eu estava no bem. Bem, sabes que também podias-lhe injetar um chip que em casa se encontrasse eles iriam ver se ela tem dona ou não. Tu podes ter substituído a gata por outra gata mas não é a mesma coisa como uma tinha a sua personalidade outra tinha outra. Eu gostava de ser eu própria mas só porque tu estás doente e para te conselar e porque tu tens sido minha amiga e tal. Oh! Olá, amém, amém. Sente comigo por um momento. Obrigada por não me derrubar. Você é tudo que eu deixei. Vem fora. Tens a certeza que me queres levar para a rua? Te acabaste de contar uma história que a tua última gata desapareceu porque se assustou? Isso é um grande quintal, viu? Não é verdade que você se guarde dentro todo dia mas esta colar significa se nós nos separamos sempre estaríamos capazes de encontrar o caminho de volta a um outro. Nós somos família, Dawn. Eu prometo que nada ruim vai acontecer com você. nós somos uma pessoa Eu vou deixar esta cor e este sino está pronto. Olha para isso, tão giro fica-me tão bem, Dona! Oh, Dona, fica-me lindo! Não fica, Dona, diz-me eu não sou um bicho de estimação eu sou livre ter esse negócio de mim! Você parece que está me desculpando com a tua nova cor Já, fico, não fico estou ou não estou eu sei que estou essa é a sensação de ter um lado Plus, os árbitros fazem uma coisa muito melhor de estimação do que a minha caixa Não, isso não é um lar eu não pertenço a esse lugar porque não deixa-me ficar humanos te enganaram fazendo você acreditar que é especial e depois descartaram mas nem todos humanos são iguais Quando você quiser vir dentro encontre-me na cozinha ok, Dona eu vou uma bola uma bola um bola cimados Andas afanadas na árvore. Será que eu vou poder escalar todas as árvores? Preciso ir embora. Encontrar a minha família de verdade. A tua família de verdade abandonou. Estavas a te queixar agora disso. Porquê que esta não pode ser a tua família de verdade? Meu ingresso para a liberdade. Se pelo menos tivesse um caminho para escapar. Que não fosse tão alto. Tu tecnicamente podes subir essa árvore. E saltar para o outro lado. Nada te impede o fazeres. Ah ok. Agora tenho a escolha de ficar ou de sair. Se eu decidi ficar o que é que muda? Provavelmente nada. Isso quer dizer que eu posso ir para casa. Deixa lá ver. Lá está. Seria interessante se essa escolha significasse alguma coisa. Mas não. Falou Olive. Estou fora. Então a minha opção é ficar a explorar o quintal. Onde não há aqui mais nada para eu fazer ou sair. Não há a ficar com o Olive para ela não ter mais preocupações. É sair. Não tenho muitas escolhas. Eu acertei no timing. Não fez errosamente nada. Cães são renúnciosos pela sua agilidade. Eles podem se despegar 6 metros horizontais. E até 3 metros verticalmente. É um grande pulso. Sem dúvida. Não há julgamento aqui Dawn. Mas até agora você está um pouco sloppy com a sua cumprida. É a primeira vez que eu estou num mundo tão aberto. Desde há muitos anos. Mas eu estou a acertar lá no meio. Não sei o que é que queres dizer com isso. Pelo menos fica amarelo. Seria assim Dawn. Você é um cão adulto. A cumprir deve ser fácil para você agora. Não me junques. Se você quiser escapar, você precisa de praticar. Não, mas eu estou a acertar lá no meio. A espécie já está muito se apontada comigo. Tanto a animal como a humana. Será que é agora? Eu ainda não falhei nenhum. Bem apanhado. Uma borboleta de... Bem colorida. Se você não encontrar uma borboleta no meio. Como você deve viver no wild? Talvez eu devesse ficar mais uns dias para praticar. Vamos andar à procura de borboletas o tempo todo. Aparentemente. Ei, dona. Estou de volta. Não, vamos entrar. Não, ganhei prática, experiência e diversão. Estás a fazer comer para mim também ou é só para ti? Não sejas golosa. Também quero. O que é que tem ali no armário? É ali que Olívio esconde o monstro aspirador. Ei, Olívio. Estou de volta à casa. Olívio. Olá. Oh, olá, Dawn. Eu vou apenas ter um minuto. Você gostou de fora? Sim, foi divertido. Eu te esqueci, pequeno. E eu tuas, Olive. Você já comeu de dinhecer. Este é o meu. Está ali um em cima da mesa, Olive. Tu é que sabes. Eu vou-me servir. Aquilo ali é um bifão suculente. Ah, Olive. Ai, você complica para mim, Olive. Olive. O que é que dá para me deixar dar uma dentada nesse teu bifão, Olive? Tem bom aspecto. Isto dá para dois, Olive. Queres tudo para ti? E um belo vinho, Olive. Certeza que é boa ideia deixar as comida assim ao pé de mim? Está bom. Isso vai cair. Isso vai cair. Não, para. Ela não ouviu. Ao menos é surdo. É bom sinal. Lá vai o pão. Credo que agora até mesmo é. Eu não tenho chance, gamers. Eu tenho que fazer o que mandam. Não é escolha minha. Eu, por mim, era incapaz de fazer uma coisa destas. Como vocês sabem. Olha lá vai o belo vinho. 2009. Não. Tchau, vinho. Vinho. Caminho está livre entre mim e o bife. Credo, olha os estragos que eu fiz para Olive. Agarrou mesmo o bife todo. Ei, triunfante. Don! Bife! Não te esqueças da panela, Lume. Big cats are the most elusive and secretive of all mammals. They are extremely difficult to track in the wild. Little Miss Greedy Gats has returned. Já, 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 estou cheio. Mas deixa-me ir para o pé de ti. Desculpa. Estava a cheirar tão bem. 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 Estava a cheirar tão bem, dona. Tu és boa cozinheira, queres o quê? Uuuuh, e tanto sono, não é? Depois de comer um bife daqueles, até eu ficava com sono. Não sabia que eu ainda conseguia ronronar. E bem, consegues ronronar e muito bem. Talvez esse lugar seja ok. Talvez eu não precise ir embora ainda. Não, eu acho que estás bem aqui. Ela cuida de ti, ela tem perdoado muita porcaria que nós temos feito. Esta mulher tem uma paciência de santa, verdade seja dita. Por isso eu acho que é um bom local para crescer. Ah, estou a ter um sonho psicadélico. Não é por nada. Ah, agora sou um leopardo. A comunidade para uma mulher coelho é de cerca de 15 quilômetros. Os coelhos são protetores da dinâmica de família. Dawn, onde as suas loyalties ficam? Na comida! Na cá, coelho! Oh, que maldito coelho desapareceu! Na cá, coelho! Tantos coelhos! Que belo sonho que eu estava a ter. Era um gato grande! Mãe, você deveria estar em oxigênio duas vezes por dia. Por que você está escondendo isso de mim? Eu não queria que a causa de fãs. Eu preciso que você faça o que os médicos dizem. Eu não moro mais na rua. Desculpe por te preocupar. Worry? É meu trabalho, mãe. Eu amo você. Eu amo você também. Inimiga. Tem uma inimiga, gamers. Não vai lá para o nosso lugar. Este não está. Não se sente ótimo, Dawn? Você está livre! É, sou livre de um gato completamente diferente. Não, anda cá, gato! Anda cá, coelho! Coelho, se eu fosse como tu! Apanhava-te e mordia-te o cu! Oh, dê-me um descanso. É a primeira vez que eu riria em meses. O que é tão engraçado? Dawn, ela está sonhando. E parece que ela está morrendo de dormir. Dawn? A gata? Outra gata? Não é mesmo? Esta é nova, novinha, fresquinha e pronta para caçar todo o coelho. Isso é exatamente o que precisamos preparar-te para o wild. Você é um predador apex. Sim, eu sou um predador apex. Anda cá, coelho! Oh, a sério, o meu sonho terminou-se de apanhar outro coelho. Sim, o meu bebê está de volta. Eu pensei que ela se fugiu. Sim, ela se sentiu. Mas eu a encontrei no escritório. Por que você não deixe-a lá? O escritório animal poderia olhar para ela. Aquilo é o coelho e os coelhos! Com a natureza, elas não se formam bondes. Ela é um cachorro. Como esperas-te cuidar dela? Você não pode cuidar de si mesmo. Ela é a minha família. Eu sou a sua família, mãe. Você não acta assim. Eu vou te perguntar uma pergunta, Dawn. Se você é um cachorro, por que você está ficando? Porque é colhedora? Porque é que raio de razão é que eu não ia ficar numa casa de uma colhedora, não é? Dá-me uma boa razão para não ficar. O que é que se passa com a minha dona? Onde é que ela foi? Eu acho que ela está lá em cima. Que barulho foi esse? Foi um sonho. Eu acho que foi no quarto da nossa dona. Dona! Dona! Oh, vá embora, Dawn. Não olhe para mim. Não, eu não vou ao lado nenhum, dona. Somos família, afinal de contas, certo? Eu não me quero ir embora. Não, eu não vou ao lado nenhum, dona. Um dia depois, dia 12 de julho, os comprimidos continuam no chão. Eu não sei se a minha dona recuperou, mas ela parece estar doente. E eu estou aqui à porta do quarto a tomar conta. Olívio, 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 olívio. Estou com fome. Estás aí? Olívio, olívio, olívio. Olívio, olívio. Normalmente ela já teria me dado comida. Espero que ela esteja bem. Bem, se tu não me dás comida, eu vou me fazer à vida. Está bem, Olívio? Mas gamers, isto é Copycat O jogo onde nós somos um gato Que está a tentar aprender a viver Com uma nova família Neste caso a família sendo uma senhora idosa Com o nome Olive Que tem muito carinho para nos dar Eu sou sincero, eu gostei bastante daquilo que experienciei E quero ver mais do que é que nós podemos ter Deste relacionamento com a nossa dona Olive Que futuro é que vai dar Será que esta é que vai ser a gata Que realmente vai ficar com ela Ou se a sua gata original vai aparecer Mas claro, eu quero saber o que é que tu achaste deste jogo Se achas que é um jogo que te interessa ou não Se for o caso eu tenho um link Para a página da Steam do jogo Que tu podes ver por ti mesmo E também nos comentários diz-me o que é que tu achaste do vídeo Eu adoraria mesmo saber qual a tua opinião E se acabaste por gostar Eu espero que tenhas deixado um like no vídeo E subscrito se fores aqui novo Para continuares a ver vídeos de jogos completamente diferentes E um tanto ou quanto desconhecidos Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso gamers, continuem a jogar Muito obrigado Tchau Okay, Tchau Tchau, tchau.